Ele e Maria não vai casar não, né? E aí, minha gente? Cheguei! Viu? Toda trabalhada nas caixinhas dos padrinhos, minha gente. Sim, esse é o vídeo de hoje, né, que eu trago aqui para vocês. E é o segundo episódio do Diário com a Noiva. No primeiro, eu contei para vocês que a gente ganhou 5 mil reais em um sorteio e no que isso iria nos ajudar nos preparativos do casamento. Para quem não assistiu, eu vou deixar linkado aqui no card para vocês conferirem de pertinho. E outra, eu trouxe esse vídeo, né, com o objetivo de inspirar vocês. Tem muita gente que me segue, que está aqui no YouTube em busca de inspiração, em busca de modelos, de convite de padrinhos. E eu digo isso porque eu fui uma delas, né? Eu procurei vários vídeos aqui e aí decidi adicionar mais um para inspirar vocês. Eu vou te dizer que não precisa só ser de padrinhos, pode ser de outros tipos de convites também. É só você realmente adaptar a mensagem que vai dentro da caixinha. Enfim, minha gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, né, vocês já sabem. Curte, comenta, compartilha com geral, se inscreve aí no meu canal. E você que já é inscrito também já sabe. Ativa o sininho para ficar por dentro de várias novidades que vão aparecer aqui no canal, beleza? Vamos deixar de enrolar aqui no início do vídeo e vamos embora para a montagem da caixinha. Bora? Um, dois, três e vem comigo! O primeiro material que eu vou utilizar, minha gente, é a caixa MDF. Então vai dar escolha de vocês referente a tamanho. Eu escolhi uma grande por conta que eu vou colocar, né, o presente dos dois padrinhos. Enfim, ela tá vazia e aí pra encher essa caixinha eu vou utilizar essas palhas e pra decorar vou utilizar o tecido júter e o fio rami. Lembrando que tá aqui na descrição tudo, tá certo? Pra colar o júter na caixinha eu utilizei a cola de tecido, porém vocês também podem utilizar a cola quente, beleza? Para fazer os convites eu utilizei o papel VG, eu comprei, né, dois pacotes pra fazer a impressão aqui na minha casa mesmo. E ficou assim a arte do convite dos padrinhos, né, bem simples. Também segui o mesmo modelo para fazer o manual dos padrinhos, que é onde tem as orientações de como eles devem ir no dia do casamento. Para montar, né, a caixinha dos padrinhos é bem simples. Eu começo abrindo a caixa e derramando toda a palha dentro e espalhando, né, como eu acho que vai ficar melhor. Então eu vou com muita calma espalhando tudinho até deixar bem preenchida. Os produtos que vocês viram aí no vídeo que eu falei, eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo, inclusive com os valores que eu paguei aqui em Recife. Vocês viram, né, minha gente, que o processo de montar a caixinha é bem simples. Agora eu vou adicionar dentro dela o que eu quero presentear, né, os meus padrinhos. E aí vai do gosto de cada pessoa e também do estilo de casamento. Ou também depende do qual é o objetivo da sua caixinha, né, pode ser pra outros eventos, como eu disse pra vocês logo no início do vídeo. E aí se ligue no que eu coloquei, sério, eu amei! Então, minha gente, iniciando pelo presente do padrinho, eu adicionei uma gravata borboleta e um suspensório na cor cinza grafite. Eu amei essa tonalidade, vai combinar super com a decoração que eu estou planejando. E também coloquei, né, o óculos de sol, porque o casamento é bem praiano. Para a madrinha, eu coloquei uma xícara, né, porque eu quis dar uma identidade pra mim, que eu amo café. Então, assim, coloquei uma xícara rosinha. Adicionei uma maquiagem também, que vocês sabem que eu amo, né. Além disso, coloquei um conjuntinho, assim, de conchinhas, né. E, pra finalizar, adicionei o manual dos padrinhos. O convite, né, ele vai na tampa. Então, assim que o padrinho abre, ele já vê logo. E outra, coloquei com cola branca e pegou normal, viu? É isso, minha gente. E o processo realmente é bem simples, né. Só que eu não fiz só em uma caixinha. Eu tenho seis padrinhos e mais uma da minha e um pajém. Então, por isso, demorou bem mais do que esse vídeo, né. Porque nesse vídeo, eu realmente mostrei pra vocês apenas uma caixinha. Enfim, pra finalizar, né, eu adiciono o tecido juta e o fio rami dando laço, do jeito que vocês vão ver agora. Pronto, pra finalizar a caixinha, eu peguei a cola de tecido e coloquei em cima da tampa. Assim como vocês estão vendo, de uma extremidade à outra. E cortei o tecido juta desse tamanho aí, que é o tamanho da caixinha. Pra dar, né, um toquezinho assim a mais, eu fui desfiando pra ficar tipo uma franjinha. É bem simples, minha gente. É só puxar realmente que sai. E tanto das pontas, né, quanto das laterais. Depois, eu só fui colar e eu fico assim, segurando um tempinho. Porque às vezes é bem dificultoso de segurar, entendeu? Então, eu fico segurando até eu sentir que realmente eu já posso, né, tirar minha mão. Já tá bem fixo. Pra finalizar com o fio rami. O fio rami eu vou envolver toda a caixinha só pra dar o laço, minha gente. E assim, é um pouco trabalhoso. Eu fiz sozinha aí, né, no final eu chamei só meu noivo pra colocar o dedo pra dar o laço. Mas se vocês conseguirem com a ajuda de outra pessoa, eu acho que facilita muito. Mas aí eu fui, né, tentando, mostrando pra vocês. Que se realmente vocês estiverem sozinhas, minha gente, vai você mesmo. Aí eu fui encostando assim a minha barriga até conseguir realmente envolver toda a caixinha. E o laço, ele é super simples. Eu dou um nó, primeiro assim, bem fixo, entendeu? Depois eu peço pro meu noivo colocar o dedo pra não fugir do lugar. E aí eu dou um laço bem grande. Depois que eu dou esse laço, né, eu vou ajustando o tamanho e o jeito que eu quero que ele fique. E depois disso, como fica essas pontas assim bem grandona, né, do laço. O que eu vou fazer é apenas cortar, né, pra não ficar isso enorme caindo pelos cantos. Não, eu quero deixar assim bem centralizado o laço. E depois que eu corto, eu vou ajustando, minha gente. Como é que eu quero que esse laço fique? O formato dele, entendeu? Mínimos detalhes agora. É isso, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu amei compartilhar com vocês. Vocês sabem que eu amo compartilhar tudo. E se inscreve aqui no meu canal. Se você no início não se inscreveu, se inscreve, minha gente. Se o botão estiver aí vermelhinho é porque você não tá inscrito. Se inscreve e ativa o sininho pra quando liberar vídeo vocês receberem logo de primeira mão. Porque vai sair vários outros vídeos relacionados a casamento, viu, sim? Então tu não perde, não. Perde, não. E é isso, minha gente. Obrigada por ter assistido até agora. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.